As expectativas são as que se repetem ano a ano, de podermos acolher as demandas municipalistas, como todos nós representantes bem os somos, dos nossos companheiros, prefeitos, prefeitas, gestores, de poder acolher as demandas estaduais apresentadas nesse instante pelo governador do estado, também das principais cidades paraibanas, para que nós, bancada reunida em número de 15 integrantes, façamos com que ajudemos por meio das indicações, das emendas individuais e também das próprias emendas de bancada. No ano atípico, como foi o ano de 2020, cujas repercussões se fizeram presentes nas economias, tanto em nível federal, mas em nível estadual e municipal ainda mais, as ajudas provenientes da participação dos deputados federais e dos senadores são ajudas importantes. E o que nós queremos, porque dever é, é ajudar as municipalidades, ajudar as políticas desenvolvidas nos projetos bem planejados do governo do estado também. Mas o que é prioridade nesse momento? São várias. O governo do estado, o governador João Azevedo, tem apresentado, exemplifiquemos a continuidade, o sequenciamento das ações para o porto de Cabedelo, para que nós ampliemos o seu calado de 9 metros para 11 metros. Isso tem uma repercussão, porque ele passa a ter capacidade e, portanto, atrair uma movimentação maior. Também o centro de convenções, que foi uma causa defendida por nós já no ano passado, destinamos recursos e o governo do estado continua a pleitear mais recursos por força do vultoso valor de investimentos, que são investimentos necessários à sua conclusão, entre outras demandas que o governador tem defendido. Senador, o Senado da República, junto com a Câmara, tem participado em debates em relação a medidas provisórias para facilitar a compra de vacinas. Paraíba passa por um momento muito complicado em relação à contaminação de Covid-19. Qual a importância desses debates aqui no Conferência? E já houve um avanço significativo, Fernanda, ontem, quando o presidente Rodrigo Pacheco, através de sua articulação, que foi uma articulação ágil, logo em seguida à sua posse, assim o fez juntamente ao Ministério da Saúde e conversando direto...